J3S Gameplays Vem! Vem, Satan! Sim, eu tenho muito para te mostrar. O que é esse lugar? Você está nas caixas fora! Por lá, está o Great White. Um antigo seabedro. Não sei. Não, mas... Nós estamos no fundo. Não fica mais mais do que isso. Vem, eu sou um... Vem, eu sou um... Eu sou um... Vem. 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 Vem, você está pronto, Saint! Eu só escuro a nossa espécie! Vem! 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 Vem, Saint! Eu quero ser... aqui ela é... O Magnum Opus! Mais ou menos... Mais ou menos... Você está dizendo que é o cara? É apenas uma peça de partes. Não, não, não. Ela é conhecimento do Númino... Divinamente inspirada. Ela se deseja sobre esse mundo. Olha! Vê? Aqui... Divino é um tri-shaft e uma simbiosis de fé. Modificado e feito para medir. Você acha com essa religião antiga? Eu tenho um clássico... Turbos, né? Testamento e torturado. Esteticamente mudançado com chum-muc e overdrive. Coelos, espringos, coelos e links, também. Tem que ser cilindros, nada mais. Nós vamos lá. Primeiro, nós temos que pegar ela... Conte-me onde está. Sim... Não há tempo como a presidência. Vamos lá, Cate. Eu tenho que ir. Vamos lá, Cate. Nós vamos liberar seu corpo de um lugar triste e estranho onde os chariots de um antigo morreram. Um lugar que a gente vai, mas tudo bem, né? Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Alguma coisa aqui. Só dá uma olhada, né? Galera, porque... Hum... O Max, não fica nada, hein, mano. Um bossa também. Parei que é à toa que não tem nada aqui. Parei que é à toa que não tem nada. É, só explicando. Aqui é minha TV e aqui é minha prêmia. Às vezes eu vou olhar na prédio, às vezes eu vou olhar na TV, beleza? Vocês vão confundir. Alguma coisa ali. Por lá, canos de combustível! Será que tem gente aqui para nos matar ou para a gente sair da porrada? Vai ter alguma coisa aqui, ó. Não sei ainda para que que serve. Por lá, canos de combustível, né, cara, para você poder roubar, poder pegar a gasolina por aí, né, mano? Quem está aqui é muito tempo, agora. Algo com qualquer coisa de uso. Tem tudo lá em torno. Deixem seus olhos secos. Opa! A big steel gift box. O que preços você custa? Ela está fora da gasolina. O que é que você está? Eu quero mais! Que grande bounte! Nós estamos em sucesso! Nós podemos reforçar e demolir! A gente já pegou um dele. Dá para pegar nada dele ali. Tem mais aqui para a gente pegar. Acho que está vazio também. Que abaste-se tudo? Continue moleque. Beleza moleque. Vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente pegar aqui. Tem mais alguma coisa que acontece. A gente está roubada. E vai que tem alguma coisa aqui que desinteressa. E a gente precisa de... Tamento né meu filho? Você sabe né? Essa é a dica. Local 100% saqueado. Vamos saqueir aquele lugar então. Beleza. Vamos continuar com a nossa jornada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. This ma O que eu vou fazer? Sério, mano? Você vai fazer eu tacar o bagulho de combustível, velho? Porra, meu. Caramba, velho. Tá bom. Tá, destruiu o portão. Não deu pra gente destruir. Portão, beleza. Tem que pegar mais combustível lá pra... Tem que pegar mais combustível lá. Tem que pegar mais combustível lá. Não sei disso, vai. O melhor, eu sigrei em estrada, né? No melhor, tinha estrada agora. O carro vai acabar quebrando e fazendo ali com o carro ou o que é. Ah Você é muito musical Fala 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 O barulho do microfone Do alto-falante Vamos agora de novo A gente tem que destruir aquele portão Fala 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 Você porque eu apertei Vou pular esse trouxa É bom encontrar ela Fala A bomba aqui, né? Será que agora dá? Acho que não, hein, galera? Vou pegar mais como se eu achasse... Eu acho que eu deveria ter chegado mais perto. Caraca, galera! Agora vamos lá de novo? A gente tá dando uma burrice total ali pra quebrar o caramba no portão, né, mano? Portão do Zé Ruela, né? Tá. Vou lançar e dar um tiro no negócio. Vamos lá de novo? Acho que eu vou tentar outra tática. Vou tentar outra tática. Vamos lá de novo. Tchau, tchau. Eu acho que ele já tá batendo, né? Eu acho que ele já tá batendo. A gente tá batendo. Tchau, tchau. Vamos pegar de novo, a gente está saindo muito curto, não vamos lançar, não vamos soltar aqui. Beleza, eu tenho agora minha arma. Esqueci, não é R1 aqui, não dá galera, não tenho bala, é uma porcaria meu. Ah ok, é melhor para fazer assim. Tchau, tchau, tchau. Ela está fechada! Nós temos que ir embora. O órgão está no início. A morte está na frente! É que nós vamos? Os fiendes que tenham esse tipo de gome não gostam de amigos! Há ganglionistas em todo lugar! Cuidado! Cuidado, o que é? Cuidado! A barra está em frente! Agora, os trapos estão dentro! Viu que a gente não pode ir rápido porque tem armadilha, né? Ô, câmera, para de trolar, velho. Ô, mas que cacete, viu? Cara, eu sou muito ruim, velho, por botar nesse carro. A gente tem que pegar o carro, tentei. Cabeça a gente. Tá chegando, velho. E aí E aí Caramba Aqui E aí você tem que consertar o carro aí mano Nossa tem que consertar o carro velho, o carro vem com o carro E aí A prática para o carro, vai rápido A única forma para chegar lá é através desses túneles cavernas Pegue o carro aqui, eu vou cair o corpo para ele Sim, 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 ela vai se preparar, como eu vou Eu não tenho Tá Tem algo aqui É, é uma pessoa, não existe um monte não, tá? Tá Pô, que fácil Vamos lá Talvez eu possa descer isso Tem gente aqui né? Flashlight Tem Pegou uma lanterna Tá vendo, parece... Eita mano Pô, parece que vai ser o trouxa que eu vou falar, mas pô, ele parece o Nathan 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 Drake assim de costa né? Não, não tem nada pra lá Parece galera, Nathan Drake assim de costa mano O Uncharted Vai que, por nome vocês não entenderam né? Então é melhor... Nossa, tá lotado de água, mano, aqui. Que isso. Tio otadíssimo. Tio otadíssimo. Tio otadíssimo. Tio otadíssimo. Temos que ir aqui, para que possamos escapar com as nossas vidas. . Esse aqui, porque ele tem a frente melhor, tipo, acho que se você bater em algum lugar uma pessoa, ele vai machucar a pessoa, alguma coisa assim. Matar a pessoa, machucar é foda, né. R1 para esquivar de ataques, os que sejam poderosos demais para lhes dar uma defesa. Ah, R1. R1 para esquivar, R1 para esquivar, R1 para esquivar, R1 para esquivar. Que ruim, R1, por favor. Isso! Vamos, 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 vamos! Vamos! L1, ir para mirar e atirar nos pontos fracos com uma espingarda quadrada para realizar uma colisão lateral. L1, ir para mim, ir para mim, ir para mim. O que é isso? Estão concluídas. Nossa. Estão concluídas. Oh, graça-me! Estamos vivos e liberados do jardim. Espera, mas algo está solto. Eu posso fixá-lo agora se você parar, ou mais tarde, no meu sanctum. É a sua escolha. Deixe o carro seguro. Galera, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, beleza? Compartilhe com seus amigos em todas as redes sociais. Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook. E é isso aí, galera. Segue minhas redes sociais na descrição. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fui!